Oi gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni e vamos fazer uma questão da CAF. Considere as seguintes soluções aquosas ácidas, todas na concentração de 0,1 mol por litro e temperatura de 25 graus Celsius. Ácido nitroso, para quem não sabe a fórmula, é HNO2 e o PKE 3,34. Ácido hipocloroso, para quem não sabe a fórmula, é HClO e o PKE 7,49. Ácido fluorídrico, para quem não sabe a fórmula, é HF e o PKE 3,15. O ácido cianídrico, para quem não sabe a fórmula, é HCN e o PKE 9,39. E aí, baseado nas informações fornecidas e nos conceitos químicos, a ordem crescente da força ácida. Essa palavra aqui eu vou sublinhar de proposta, tem que ser em ordem crescente de força ácida. Quer dizer, você vai pegar do menos forte, porque vai estar crescendo para o mais forte. Então, como é que a gente vai saber isso? Ah, eu decorei qual é o ácido mais forte e menos forte. Beleza, cara, parabéns, já deve ficar um pouco mais fácil. Mas a questão não é sobre inorgânica, essa questão é sobre físico-química, mas especificamente equilíbrio químico. Então, claro, teria que saber que o ácido sofre uma reação de ionização, que é uma reação com a água, onde ele libera um hidroxônio, um hidrogênio para a água, ele libera o ânion fluoreto, que a gente pode simplificar assim, HF dando H⁺ e fluor menos, que a gente chama de hidroxônio e fluoreto. Beleza? HF é ácido fluor hídrico. E o que tem a ver com o equilíbrio químico é como foi dado o PKA? A gente sabe que eles estão falando do KA. Para quem nunca ouviu falar do KA na sua vida, o KA simplesmente é um tipo de Kc. Kc é constante de equilíbrio. É aquela matéria que a gente pega os produtos, divide o produto sobre o reagente. Então, a concentração dos produtos, esses aqui são os produtos, por isso que eles estão aqui em cima, nós vamos dividir pelo reagente que está antes, que é o HF que está aqui. Então, toda vez que envolver um ácido fazendo essa reação de ionização, se separando assim a água, a gente diz que é a constante de ionização de um ácido. Por isso que a abreviação é KA, de constante de ionização de um ácido, assim como tem o KB, que é constante de ionização da base. Então, o que eu gostaria que você observasse aqui funciona o seguinte, e isso tem que saber, que quanto mais hidroxônio a gente tiver, mais desse cara aqui, desse hidrogênio aqui, quanto mais hidroxônio tiver em uma solução, maior vai ser o KA, por razões óbvias, matematicamente falando. Se aqui for 100 e aqui os mesmos números, eu vou ter um K bem elevado. Se aqui for 1.000, vai ser um K muito maior. Se aqui for muito pouco, o meu K também vai ser pouco. E daí que tem bastante hidroxônio? É que se tiver bastante hidroxônio, o meu ácido vai ser um ácido mais forte. Então, maior é a força do ácido. E isso importa porque a gente quer a ordem crescente. Então, a força aumenta. A força de quem? Do ácido. Ou a força ácida. Show de bola, tem? Bom, isso aqui é o meu KA. Já descobriu, então, como é que funciona o KA. Só que a questão está mostrando o PKA. Para quem não sabe o que é o PKA, esse P na química, ele sempre significa menos log do que está escrito aqui na frente. Então, o PKA é o menos log do KA. Assim como o pH é o menos log da concentração do H⁺. Ou o PKW é o menos log do Kw. E aí, como é que eu calculo isso? É muito fácil. Eu te dou o valor do KA, que é 10⁻⁴. O valor que importa é o expoente aqui, tá? Porque nessa matemática aqui, ele vai passar para frente, vai encontrar esse sinal de mais e vai ficar positivo. Então, é só tu pegar o expoente aqui, né? Menos 4, tirar o sinal que dá o PKA, 4. Se tiver um outro número aqui na frente, tu só pega o expoente, tira o sinal, né? 4, e desconta o log do 2, que é 0,3. Por isso que dá 3,7. Se aparecer 3 vezes 10⁻⁴, de novo, a gente pega o 4, né? A gente tira esse sinal da frente, pega o 4, e faz menos log de 3, que é 0,58. Por isso que o PKA fica 3,52. O log de 3 é 0,48. Então, é só diminuir. O 5, o log de 5 é 0,7. Então, 4 menos 0,7. Vai dar 3,3. Ou melhor, se aparecer um 10 aqui na frente, né? Aí, tu faz esse 4 menos log de 10, que é 1. Aí, dá 3. Então, 4 menos 1, 3. Tudo bem? Ou, simplesmente, tu conserva a base e soma os expoentes, né? Daí, o 1 menos 4 dá menos 3. Pega o expoente, tira o sinal que transforma em K. Tá, então, por que eu estou te falando isso? Porque, olha só, Você reparou que, nesse sentido aqui, o meu K está aumentando? Ó, imagina que o 10 menos 4 é uma laranja, tá? Uma laranja, duas, três, cinco, dez laranjas, né? Então, o que eu estou te mostrando aqui? Ué, que o meu K está aumentando, né? E se o meu K está aumentando, repare o que acontece com o PKA, sem exceção. Ó, o meu PKA era 4. E aí, conforme eu aumento o K, né? O meu PKA começou a diminuir. Diminuir, diminuir. Até diminuir uma unidade. Estou aumentando dez vezes. Então, toda vez que eu aumento o meu K, o meu PKA diminui. Pronto. Cara, é bem provável que a CAF possa te mandar no próximo vestibular fazer esse cálculo aqui, tá? Porque ela adora log. Ou pedir essa relação de novo, já que ela adora o PKA. Então, eu só quero te dizer que, quanto menor o PKA, menor a força do ácido. Porque menor o PKA, maior o K. E a dedução a gente já fez aqui em cima. Consequentemente, qual é o ácido que tem menor? Menor PKA. Esse cara aqui que é o ácido fluorídrico. Então, esse cara aqui vai ser o nosso ácido mais forte entre esses listados. Então, o ácido mais forte tem que ser o fluorídrico. Depois dele, ó, é esse cara aqui, 3.34. Então, agora eu estou subindo aqui. No PKA eu estou subindo e o meu Ka está diminuindo. Então, a força vai diminuindo também. Então, tem que ser o ácido nitroso. Aqui eles erraram a fórmula do hipocloroso, né? Porque o hipocloroso tem que ser HClO. Então, eu vou pegar o ácido hipocloroso agora, que é 7.49. E depois o ácido cianídrico. O ácido cianídrico, ele tem o maior PKA, né? O menor Ka e o menos ácido. Então, esse cara aqui seria o nosso ácido mais fraco, digamos assim, né? Por isso que a resposta é letra B. Beleza? Bom, gente, espero que vocês tenham curtido aí esse comentário, tá? Se vocês quiserem mais resoluções, vão encontrar aqui no canal. Também tem os alloins da CAF. Vou deixar uns links que possam, quem sabe, interessar para vocês aí para vocês fazerem mais questões da CAF e mais revisões. Então, gente, valeu, tá? Bons estudos aí. Forte abraço. Tchau.